Música Deus quer o homem, sonha a hora nasce Deus diz que a terra fosse toda uma Que o mar unisse, já não separou-se Sagrote e forte das vendadas por mar E a urba branca foi dita em continente Clareou o renda até ao fim do mundo E mil-se a terra inteira de repente Surgi redonda do azul profundo Quem te sagrou criou-te português No mar e nós em ti nos deu sinal Cumprir-se o mar e o império se desfez Senhor, fã, te convivre-se português O grau Aplausos Aplausos Aplausos